Através de um comunicado, é o Serviço Meteorológico Nacional, SNN, dependente de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, Sena, Locke, em vários estados del país, se esperan chuvas com os ventos e calor provocados pela onda tropical número 12. O SNN apunto aqui para este viernes prevo é um temporal de Liuvias e ao noreste, oriente, sureste e y la península de Yucatán, com tormentas torrenciales em la zona mundanosa central de Veracruz y. Siloim, é o norte de Oaxaca, tormentas pontuas intensas em Chiapas, tormentas mufuertes em sítios de Tamaulipas, Tabasco y Campeche, y tormentas fuertes em regiões de Coahuila, Nuevo León, Yucatán y Quintana Rú. Tormentas fuertes em sítios de Chihuahua, Michoacán, Guerreiro, Estado de México y Tlaxcala, assim como chuvas em áreas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colimã, Zacatecas, Águas Calientes, Guanajuato, Ciudade de México y Morelos. Em Sonora, Chihuahua, Coahuila e Y Durango se pronostican vientos fuertes com rachas superiores a 60 km por hora. Asimismo, comunicó que durante Eldia se estimam temperaturas de 40 a 45 grados Celsius em regiões de Baja Califórnia, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Coahuila e Y Morelos, Y de 35 a 40 grados Celsius em áreas de Baja Califórnia, Sio, Jalisco, Colimã, Michoacán, Guerreiro, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, São Luís Potosi, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Rú. Dixas condiciones serão originadas por La Onda Tropical Número 12 a su passo por El Sueste e Y Oriente de La República Mexicana. Queremos saber tua opinião, comentários Powered by Facebook e Comments.